Parabéns pra você, nessa bata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa bata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitos anos de vida Tudo Então como é que é? É piqui, é piqui, é piqui, é piqui, é piqui É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A-C-U-L-T-A-N-E-O, L-T-A-N-E-O